Zé Márcio, brother, o sujeito que entra num bar ali no México, num bar, num saloon, aquelas potinhas assim, aí ele entra assim pra tomar uma tequila e vê um pote assim cheio de nota de 100 dólares atrás do balcão e pergunta pro cara, o que é esse monte de dinheiro aí? ele fala, isso aqui é uma aposta, que os fregueses estão participando aí, se quiser participar, mas como é que é? Ah, você tem que fazer umas provas aí, mas eu quero saber como é, pra saber paga 100, então tá, ele botou uma notinha de 100 dólares, aí pá, aquele tacho cheio de, quem ganhar leva o tacho, então ok, você já pagou, é o seguinte, é a primeira prova, você tem que tomar essa garrafa de tequila aqui, pá, botou assim num gole só, e o que é esse vermelho aqui, chacoalha no meio, ah, é pimenta malagueta, tem que tomar num gole só, sem fazer careta, nossa, muito bem, essa é a primeira prova, e a segunda, abriu a porta do fundo do bar, assim, tinha um cachorro, pitbull na coleira, assim, nervoso, ele falou, tá vendo, cachorrinho, ele tá com o dente infeccionado, você tem que ir lá e arrancar o dente dele, na unha, nem o alicatinho, não, na unha, e por fim, bom, se eu passar por essas duas, qual é a última prova? aí, tá vendo lá debaixo da árvore, tinha uma veinha pitando um cachimbo, assim, aquela ali é dona Clemilda, tem 98 anos, ela é virgem, tem que ir lá e comer a veia, fazer a felicidade dela, ah, tá bom, essa é a terceira prova, tá, então vamos beber, vamos comemorar, aí, sentou lá no bairro, ficou bebendo, conversando, jogando baralho com os caras, aí, deram pra meia-noite, assim, já tava bebando, ele falou, ah, me dá essa tequila aí que eu vou começar essa prova, o cara botou a tequila na mão dele, ele fez, escorreu aquela lágrima assim, ele nem ficou sem, todo mundo, ah, ah, quecar spell aí, oh, quebraio, ah, mas, como que é para isso rapaula? vai lá, abriu a porta, pitbull, ah, vamos lá, fecharam a porta, pantalho, ah, ah, play, play, play,pay, ah, blei,bby, aaa, e aí, pitbull, ah, viu, ai volta o cara todo arranhado, fala, Qual é o rea que tem que fazer isso lá?